Nossos signos, podem nos ajudar, a compreender, muitas características, de nossas personalidades. Todos, os signos tem defeitos, mas também possuem qualidades que merecem destaque. Afinal, os signos são como as pessoas, todos nós temos, pontos fracos, e pontos fortes. Descubra neste vídeo, as melhores qualidades do seu signo, e saiba os motivos para marcar um deles. Ah, não esquece, e deixa nos comentários qual, é seu signo, caseira, assertiva, pioneira, estável, cautelosa, leal, produtiva, escrupulosa, audaciosa, econômica, tenaz, dinâmica, persistente, criativa, entusiasmada, decisiva, competitiva, independente, instintiva, doméstica, cuidadosa. Essas são apenas algumas das qualidades do signo de touro, motivos para amar touro, taurinos são preguiçosos, e comilões, é verdade. Mas, quando decidem que querem alguma coisa, eles são determinados, persistentes, e canalizam todas, as suas forças para atingirem seus objetivos. E como são fortes, vá em frente, tente distraí-lo de seu caminho, você não irá conseguir. Eles, são tão focados, que ficam praticamente cegos, enxergando apenas, o necessário para alcançar, seu objetivo final. Outras qualidades, que um taurino tem, são as seguintes, dedicada, generosa, focada, animada, ágil, franca, corajosa, zelosa, enérgica, executiva, individualista, calma, realista, vigorosa, estética, paciente, sensual. Sua personalidade, é naturalmente doadora, isso significa que você considera, o bem-estar de outras pessoas primeiro do que, o seu próprio. Além disso, você, é otimista com, a vida, e sabe que sempre terá novas oportunidades para agir melhor. Por isso, não vive, se lamentando por erros passados. No entanto, muitas vezes você pode agir, de forma passiva agressiva e com, os outros, serulhe, e até mesmo manipulador, para conseguir aquilo que realmente deseja. Poucas pessoas, são capazes de analisar, os acontecimentos da vida racionalmente como, os taurinos. Mesmo, nos momentos mais difíceis, e críticos, eles não se permitem ser dominados pelas emoções, e analisam tudo logicamente, para alcançar um resultado que, os beneficia verdadeiramente. Controlam muito bem, a si mesmos, por isso costumam, se dar bem na vida, agora que você sabe, quais são, as qualidades, desse signo, já pode usar, a seu favor, além de entender melhor, as outras pessoas. Ah, se este vídeo, fez sentido para você, não se esqueça, curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixe, o seu signo nos comentários, para ganhar coraçãozinho, e aqui tem vídeo todo dia. A sua vida anda travada, você não consegue parar em relacionamento nenhum, nem um emprego, você realmente consegue ter estabilidade, você só trabalha para pagar boleto, todo mundo fala mal de você pelas costas, apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral, são mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar, contos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa, a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida, profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela, vá diretamente comigo, astrólogo Maicon, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui!